Isso, vá para o Mecânio, vá para o Mecânio. Basta para o cruz, mas ele vai para cá, cuidado, cuidado. Sobe agora com as costas. Tira a mão do Mecânio e abraça o pescoço. Fica por cima o que quer, bota, bota. Mão no chão, mão no chão, mão no chão. Debaixo, de baixo. É, é. Sobe mais costas. Aê! Opa, de aula. Boa, de aula, de aula. Vamos lá, vamos lá. Caixa B-Carlo, caixa B-Carlo de bem. Foi legal Para com as costas dele Sobe